Já cumpri minha promessa na parecida do norte Graça Nossa Senhora, não lastimo mais a sorte Falo com fé, não lastimo mais a sorte Já cumpri minha promessa na parecida do norte Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte E beijei os pés da santa na parecida do norte Falo com fé, na parecida do norte Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte Não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte Tenho fé em Nossa Senhora, na parecida do norte Falo com fé, na parecida do norte Não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte Padroeira do Brasil Padroeira do Brasil, a parecida do norte Eu também sou brasileiro, sou caboclo de suporte Falo com fé, sou caboclo de suporte Padroeira do Brasil, a parecida do norte Todo meado do ano Todo meado do ano, enquanto não chega a morte Vou fazer minha visita na parecida do norte Pago com fé, na parecida do norte Todo meado do ano, enquanto não chega a morte